Olá, pessoal! Eu sou a Polly Lucena e você está em mais um vídeo do Prof. Me Explica! No vídeo de agora, nós vamos falar sobre a reação que acontece dentro do tubinho de Eppendorf, que vai ficar lá no termociclador. Mas, se você quiser saber a respeito de cada um desses reagentes, da extração de DNA, acesse aqui a nossa playlist e não fique de fora. Bora para o vídeo? A PCR vai requerer algumas etapas importantes para a sua realização. Primeiramente, tem que haver ligação do primer ao molde de DNA. O primer nada mais é do que uma pequena sequência de nucleotídeos que vai ser complementar àquele DNA, aquela sequência de DNA que precisa ser amplificada. A enzima DNA polimerase, ela não se liga em fita simples de DNA. Então, eles vão atuar como um start para que a DNA polimerase entenda que ela precisa ser ativada e promova a polimerização dessa fita simples de DNA. Lembrando que o ideal é que eles sejam gerados sempre na sequência 5'', 3'', que é a direção em que a TAC DNA polimerase atua. Esses primers da PCR, eles podem ser chamados também de iniciadores oligonucleotídeos. Eles são complementares a cada uma das fitas de DNA. Ou seja, eu vou ter um iniciador, que eu posso chamar também de sense ou forward, que vai se ligar lá na fita 3'', 5'', do DNA. E o iniciador, que eu chamo de antissense ou reverse, que vai se ligar na fita 5'', 3''. Contudo, é importante lembrar que o ideal é que esses primers, eles sejam gerados e produzidos no sentido 5'', 3''. Após isso, então, nós teremos a ação da enzima DNA polimerase. Essa enzima DNA polimerase, ela vai sintetizar novas cópias idênticas à região-alvo de interesse. É uma enzima que a gente diz que ela é termoestável porque ela não perde a sua eficiência de função, ao contrário que de outros componentes que participam, por exemplo, da replicação natural do DNA, quando a gente submete a uma temperatura elevada. Sim, o processo da PCR é um processo enzimático, amplificação enzimática. E por isso, considerando essa variação de temperatura, a gente precisa que a enzima seja termoestável, conforme demonstrado pelo grupo de pesquisa do Carey Moody's, lá em 1988, quando eles empregaram a termos aquáticos para poder promover essa amplificação in vitro do DNA. É interessante lembrar também que a taquidna polimerase, ela deixa uma cauda na extremidade do produto de PCR com bases adeninas. E essa repetição é interessante para a gente utilizar nas estratégias de clonagem de produtos de PCR que a gente utiliza, empregando, por exemplo, bactérias, vírus. A polimerização do DNA, ela vai acontecer a partir da utilização dos DNTPs, que nada mais são do que desoxirribonucleotídeos fosfatados, constituídos por uma base azotada, ou seja, uma adenina, uma citosina, uma guanina, uma timina, um açúcar desoxirribose e três grupos fosfatos. Nessa sequência, a extremidade hidroxila vai permitir a extensão da fita em direção três linhas. Outro ponto importante diz respeito à necessidade de alteração da temperatura. São as condições de aquecimento e resfriamento que vão permitir a gente desfazer as pontes de hidrogênio do DNA, gerando provisoriamente duas fitas simples. Aqui, mostrando para vocês na imagem, a dupla fita, quando a gente desfaz a ponte de hidrogênio, gera fita simples de DNA. Sendo esse processo também importante, considerar o pH, que é controlado pelo tampão buffer colocado lá no vídeo anterior. Se você não viu ele, já corre, clica aqui e assista ele para entender os componentes e reagentes da PCR. Outro ponto importante é, quando a gente aquece a temperatura, a gente chama esse processo de desnaturação. Quando a gente resfria, nós chamamos de renaturação. Na desnaturação, a dupla fita desfaz as pontes de hidrogênio. Outro ponto importante é, essa alteração de temperatura não vai desintegrar totalmente o DNA. Isso porque as pontes de hidrogênio, quando comparada com as ligações fosfodiésteres que acontecem em sentido vertical na dupla fita de DNA, ela é considerada fraca. Então, o processo de desnaturação e renaturação do DNA vai atuar apenas sobre as pontes de hidrogênio, fazendo com que elas passem de dupla para simples, e não sobre as ligações fosfodiésteres. Então, a gente não consegue quebrar esse DNA a partir desse processo otimizado, realizado no termociclador. Lá no termociclador, nós vamos ter que programar essa ciclagem. Então, inicialmente, a gente promove um processo que a gente chama de desnaturação inicial, onde vai ser trabalhada aí uma temperatura de 93 a 95 graus Celsius, por cerca de 3 a 5 minutos, conforme o tamanho da sequência que se quer amplificar. A partir daí, a gente vem, então, com um processo de anelamento, onde a gente vai reduzir essa temperatura. Essa variação pode ser ali por cerca, para a próxima de 37 e chegar até cerca de 65 graus Celsius. Ela é importante para promover o pareamento e anelamento dos primers, iniciadores ou oligonucleotídeos. Uma vez pareados, esses primers precisam, então, ter a ativação da TAC polimerase, por isso, a temperatura, novamente, é elevada para cerca de 72 graus Celsius, que é quando a gente tem a extensão, é quando ela faz a polimerização da nova fita de DNA que está sendo gerada. A partir daí, essas três etapas vão se repetir em uma nova desnaturação, anelamento, extensão, por cerca de 25 a 35 ciclos, conforme é otimizado para cada tipo de sequência e primer empregado. Então, aqui mostrando para vocês, a gente pode alterar a temperatura aumentando e diminuindo, e aquela fita de DNA, a dupla fita de DNA que a gente tem na amostra, uma fita no sentido 5' e 3' e a outra no sentido 3' e 5', ela vai variar conforme essa variação da temperatura. Por exemplo, na desnaturação, quando a temperatura é aumentada, essa dupla fita, ela desfaz as pontes de hidrogênio e a gente tem a formação de fitas simples. Na renaturação, quando a temperatura é diminuída, nós temos novamente a ligação dessas fitas simples de DNA, reconstituindo a dupla fita a partir da ligação das pontes de hidrogênio. Há no mercado uma grande variedade de termocicladores que podem ser empregados, e eles variam conforme preço, forma de trabalho, gráfico, design. Mas eles sempre vão promover essas três etapas de ciclagem. A desnaturação, quando a gente aumenta a temperatura para cerca de 93 a 95 graus Celsius, e vai durar aí em cada ciclo entre 30 segundos a 1 minuto. A etapa de anelamento, que vai variar entre 37 a 65 graus Celsius, depende da TM do primer. Para quem não sabe, a TM é a temperatura de melting. A temperatura em que cerca de 50% do DNA presente ali, ele consegue sofrer o processo de desnaturação, e há ali o pareamento, mais ou menos, do primer. Também vai durar aí por volta de 30 segundos a 1 minuto, conforme o tamanho da sequência ser amplificada. E, por fim, a gente tem uma etapa de extensão, ou polimerização, que vai acontecer aí por volta dos 72 graus Celsius, e que dura, geralmente, 1 minuto, mas ela é calculada. Geralmente, a gente usa 30 segundos a cada 500 pares de bases de DNA que precisam ser amplificados. Qual que é a ordem correta, então, das etapas de ciclagem que a gente observou, que deve acontecer lá no termociclador. Aqui, eu coloquei ela de forma desorganizada. Quando a gente organiza essas etapas, então, a gente observa que, primeiro, deve acontecer a desnaturação do molde, quando a gente desfaz a dupla fita de DNA. Em seguida, deve acontecer o anelamento dos primers, que é quando os mesmos são alinhados com as fitas simples de DNA. Em terceiro, a ativação da TAC DNA polimerase, e a qual vai inserir os nucleotídeos por complementariedade. Quando ela termina aqui o seu período de polimerização, a gente volta à desnaturação e demais etapas, de acordo com a quantidade de ciclos que precisam ser realizados naquela reação. Basicamente, então, no processo de desnaturação, nós temos que a dupla fita, ela gera duas fitas simples. Na etapa de pareamento, os primers sense e anti-sense, ou forward e reverso, vão se ligar na região alva semplificada. E no processo de extensão, a TAC DNA polimerase insere e polimeriza a nova fita de DNA a partir dos nucleotídeos e complementariedade. Aqui mostrando o gráfico das etapas de termociclagem, acontecendo a etapa 1, a desnaturação, a etapa 2, com resfriamento a partir do anelamento, a polimerização com aumento novamente da temperatura para a ação da TAC DNA polimerase. Depois disso, a gente volta para o ciclo 2, repetindo cada uma dessas etapas. Desnaturação, anelamento, polimerização. Será que essa ciclagem pode acontecer a todo tempo, por toda a vida ali, vários ciclos? Não, a gente precisa otimizar essa reação, porque senão eu posso ter problemas de eficiência da mesma. Mas esse assunto vai ser um assunto tratado no nosso próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o conteúdo. Eu tenho certeza que da mesma forma que esse vídeo ajudou você, ele também vai poder ajudar outras pessoas, estudantes, profissionais da área da biotecnologia. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!